Vem aí a Semana do Pescado para estimular o consumo de peixe pelos clientes do Carrefour Campo Grande. Começou a Semana do Pescado, um diferencial da nossa peixaria que tem peixe de rio e peixe do mar. Vocês não podem ficar de fora dessa. Além de peixes saborosos, o pescado é uma proteína magra, fonte de energia e de nutrientes importantes para o organismo humano, como ômega 3, ferro 5, cálcio e vitaminas do complexo B. O diferencial da peixaria do Carrefour Campo Grande está no atendimento e na qualidade. Nossa peixaria recebe todos os dias pescados frescos direto do bar para os nossos clientes. Vem pra cá!